Ela ama os maloqueiros, não liga pra grana, cola na favela, deita na minha cama, fica a noite inteira, fuma da minha planta Ela não liga pra dinheiro, vive a vida solta, vive a vida toda, nessa vida louca Vai morrer ou vai matar? Batalha do Galicia ou Vina Paraná? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Soja! E o que vai escorrer? Soja! Pra morrer ou vai matar? Na moral, é quarto verso, tô no impenso hoje até o funeral Porque o bagulho é avalanche, daqui nessa batalha eu já cometo seu desmanche Que hoje cê vai cair e pode pá, cê vai cair no chão e ninguém vai te levantar Porque o bagulho que é louco, mano, tá somado, enquanto você cai lá no chão, a sua cabeça eu vou pisar Cê vai pisar na minha cabeça, na levada, como hoje é meu funeral se o seu foi na semana passada Difícil de entender que eu rimo com calma, por isso, mano, tô rimando só com tua alma Pisar na minha cabeça, não se esqueça, cruel, sabe, mano, que aqui eu tô honrando meu papel Sabe, cê não entende, não adianta, se eu cair no chão tem a cultura, o hip-hop me levanta Meu funeral foi na semana passada, cê quer me atacar aqui com essa zima decorada Na semana passada eu não vi, já pega a visão, mas na outra que eu vi na quarta-feira, daqui eu saí campeão Cê é cara e o campeão, isso é foda, não acuda, carregado nas costas e adivinado Isso que é forma de entender, não se compara, isso é batalha e na amizade, então eu vou tacar na cara Meu reto arregado nas costas, irmão, bagulho que é louco, já pega a consolação Outro ensaio com peso nas costas, porque nós em casa Eu saio de longe, eu faço reto, a pôr comida dentro de casa Eu também faço, todo mundo faz, isso é sagaz Isso aqui não é desculpa, mas sua alma aqui jaz Todo mundo põe comida, isso é foda, ampulheta Até porque eu conquisto o meu alimento com cada letra Com cada letra pode pá, e nesse momento, mano, a letra vai salvar Imagino que é louco, mano, quem diria Porque o que me salva das minhas depressões são minhas próprias poesias Minha própria depressão, minha própria ansiedade A minha própria solução é minha própria vaidade Pela minha autoestima, que eu siga na expressão Até o alimento nem ser validade, ele não Vem, 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 vem Vamos ver pra cima aí, família, a mesma vibe A mesma vibe, a mesma vibe, a mesma vibe Quero ver Coloca a mão pra cima, que o bagulho tá bem esquisito Quem não voa a mão pra cima, tá com o dedo no multico É quatro rimas, quatro danças, eu sou fermanço Na boa, o negócio que eu faço, o meu cristal e o papo é original Até porque não vai fazendo isso, até cada petaço Quatro rimas, quatro versos, eu te deixo em quatro petaço Mas não sai de que é louco, não é freguês Você é a raiz quadrada, eu te fardo em dezesseis E mesmo se fosse, que eu siga aqui na levada Hip-hop é a raiz e carregar as quadradas Vai me deixar em quatro pedaços, mano Magulho que é louco, que eu já chego te matando Fugendo o cristal e ser soltador de vagabundo Faz um pedaço aqui da minha mente, eu reparo pro todo mundo Então já pode, é hip-hop, tá cheio E o bagulho que é louco, mano, aqui sem receio E cê vai tentar tomar aqui, só que aqui cê faz feio É melhor sair embora, porque aqui nem tem refeio Um pedaço pra cada um vai ser tão louco Não é a toa, que os brasileiros falam que ganham um pouco É foda de entender na levada Vai quando é um pedaço na sua mente Igual a nada Igual a nada, mano, mas cê tá chapando Nesse momento, mano, aqui eu já vou te matando Porque os brasileiros que saem aqui tem conteúdo Pra você não pode ser nada, mas pra mim isso vale tudo Isso vale tudo, vale pra mim, também não é meu parça Eu vou rimando demonstrando que no assunto não é parça Isso é tudo, até porque esse é o desempenho Meu reality show, então isso é tudo que eu tenho Meu reality show aqui no meu CD Mas isso é batalha de rima, cê tá assistindo o BBB Porque cê veio aqui pra entender E se não é reality aqui, cê tem que saber o que fazer Esse é o meu BBB, sabe? Na improvisação, eu faço o meu freestyle E tu não tá troco não Sabe por que é que eu falo que eu sigo versado? BBB, BBB, cê tá ser atropelado BBB, mas não tem nada a ver, meu mano, que eu chego no Fri Mas cê fala de ser atropelado, mano, aqui eu te espanco Eu posso cair no chão, na minha força eu me levanto É, barulho, só uma de tal, uma com os dois, aí, família Vamos valorizar o trabalho dos... É, barulho, só uma honra, cam hoffa É, barulho... Tchau, tchau